Calminha, respira. Fazem Todd dar muitas voltas. Suas expectativas estão fora da realidade. E Jillian se esforçar para manter a paz. Essa foi a nossa solução. Sua solução, mas tudo bem. Deve ter outro jeito de resolver. Quando surgem problemas na reforma. Sinceramente, Jill, não vai ter como. Ame-a ou deixe-a Vancouver. Vai lá. Valeu, garoto. Quando Lisa e Derek, que tem dois filhos, Connor e Ruby, compraram a primeira casa em um bairro mais perto da natureza. Vamos ver os passos? Eles ficaram animados em fazer parte de uma vizinhança agradável. A gente adora sair de casa, ter uma vida ativa. Olha o chute. Ela treina o time de futebol e eu de beisebol. O Derek viveu a infância nesse bairro. Eu quis muito que viéssemos para cá. A localização é ideal. Eles sabiam que a casa precisava de reformas. Uma das primeiras coisas que fizemos foi reformar o banheiro. E mexer na lareira. Mas a gente não leva muito jeito para isso. Não conseguimos terminar. A gente não leva jeito. A lareira pode ser terminada, mas é difícil resolver o problema da falta de espaço. As crianças precisam de mais espaço, eu também. E não temos como criar mais área útil na casa. Foi você que disse que a casa tinha espaço. Ele está inventando isso. Não. Nossa, que sede! Quando compramos a casa, achamos que nossos filhos iam querer ficar nos quartos deles. Só que eles vivem na sala de estar e querem que a gente brinque com eles. Mas é onde eles estudam também. Quando os amiguinhos aparecem, eles engem a sala. Gente, silêncio. Tem mais espaço no porão, mas não é exatamente um lugar adequado para crianças. Lá embaixo é o caos. Tem de tudo lá. Montamos os computadores lá. Ah, e sem contar que também é a nossa alavanderia. As crianças não tem como usar. É uma pena. Seria ótimo ter mais espaço. Mas a gente só tem que mudar um pouco o layout da casa para isso. Qual é, gente? Para que é isso? A cozinha fica... Isolada. Ei, o que está havendo aí? Tudo acontece na sala de estar. O que está acontecendo? Tem uma parede que me separa deles. Meus filhos ficam na sala fazendo sei lá o que e eu não consigo acompanhar. E para piorar, os armários têm uns formatos estranhos e não cabem quase nada dentro. Concordo. Mas você vai ter um espaço mais eficiente e aberto. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Não consigo ver isso aqui. Olha o que eu trouxe. Adoro receber visitas em casa. Mas nossa mesa de jantar só comporta cinco pessoas. Então alguém acaba ficando em pé. Só recebo as pessoas no deck quando o tempo está bom. A gente faz a dança do sol. Quando vai dar uma festinha. Mas lá não é um bom lugar. É meio sujo. É sem graça. Dá até vergonha. Pois é. Vamos limpar tudo e vai ficar perfeito. Tá sonhando. Nossa casa é linda e bem localizada. Ela só precisa de umas melhorias. Ela já não serve pra gente. Não, querida. Você quer mudar só por mudar. Ah é? Tá bom. Lizzie e Derek estão cansados de se espremer nessa casa pequena e precisam decidir. Eles vão amar a casa novamente ou vão deixá-la. Prontos para o desafio, a arquiteta Jillian e o corretor Todd vão ao local. Jillian espera aumentar o espaço e criar um layout melhor para a família. Já Todd quer achar uma casa nas montanhas com mais área útil. Conseguimos. Olha só que impressionante. É surreal. É o catavento de energia eólica. E aí, vamos subir? A gente vai subir? Claro que vamos. Tem medo de altura? Eu não tenho medo de nada. Você sabe disso. Uou! Olha só isso. Ai meu Deus. Mais alto que isso, só se tivesse num avião. Ai, me sinto no topo do mundo. Aproveita enquanto você pode. Tá querendo me deixar pra baixo, é? Claro, e eu quero ouvir a sua lista. Você segura firme aí, Jillian. Tá preparada? Como sempre. Lista pra vender a casa. Os dois banheiros, cozinha em conceito aberto, área de convivência externa e no mesmo bairro. Quê? Uh, esse último item sempre pega você. Ai, deu até uma desanimada agora. Por que sempre dizem isso? Eu sei que as pessoas amam o bairro onde moram. E eu sei que é um belo lugar. Mas se eu rolar uma pedra daqui, eu acerto a casa deles. Eu não me mudaria nunca. Tá bom, diz a sua lista aí. Pra amarem a casa. Criar conceito aberto no térreo, reformar a cozinha, renovar a sala de estar, adicionar armários e renovar o deck. É uma lista bem tranquila. As coisas começaram muito bem, Todd. Eu acho que começaram mal. Depende da perspectiva. Tá delirando, é? O ar é meio rarefeito aqui. Vamos indo. Eu não quero ir não. É tão legal aqui em cima. Já pensando na vitória, Jimmy e Todd chegam na casa de Lisa e Derek. Tá vendo? O jardim bonito faz toda a diferença. É. Olha só que lindo. Aí, vamos lá. Ah! É bem padrão. Eu não tinha anotado antes, mas essa gravatinha borboleta é uma graça. Obrigado. Você tá todo pintoso hoje. Pintoso? É, pintoso. Tá bom, deixa, né? Olha só isso. Que sala mais pintosa. Eu nunca mais vou dizer isso. Não soa muito bem, né? É que é meio esquisito de dizer, sabe? Sabe outra coisa que é bem esquisita de dizer? Deixá-la. Lá, 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 lá. Não é um cômodo ruim, dá conta do recado. Tem muitas coisas aqui. Tem paredes cheias de armários. E eu posso abrir qualquer coisa. Posso abrir até o seu coração. Ah, não. Vamos ver, cozinha. Meu coração é feito de pedra. Ah, essa cozinha tá precisando mesmo de abertura. Ainda que eu consiga fazer isso... Vai continuar pequena. O que é isso aqui? Eu sei lá, mas eu adorei. Esses tapetes são horríveis. Gostei deles. Para. Dá pra pular, olha. Tá bom. Então, enquanto você fica aí se distraindo, eu vou lá olhar o deck porque ele tá na minha lista e eu quero ver o estado. Tô vendo ele. Vem ver comigo. Vem ver comigo. Uau, que coisa linda. Caramba, era onde a gente tava, ali, ó. Que vista incrível. Que linda. É uma ótima região da cidade pra morar. É. O quintal é demais. A parte externa da casa diz muito sobre quem mora nela, embora esteja meio ultrapassada. Cuidaram muito bem dela. Ultrapassada? Entende de ultrapassagens? Eu vivo na sua frente. Que é? É o primeiro balão que vem na vida? Não assim bem... bem na minha frente. Reparou que tem um monte de pisos diferentes na casa? Tem o mais estreito, tem o mais largo, tem laminado na cozinha. Fala sério, você tá procurando problemas. Pois é, e eu tô achando um bem aqui na minha frente. O que você achou do banheiro que não precisa de reforma? Pena que é o único pra uma família de quatro pessoas. É, mas fazer um banheiro não tá na lista. Talvez eles tenham decidido tirar uns itens da lista pra te dar uma um pouquinho menor. Pra ver se consegue fazer tudo. Pegou pesado, hein? Peguei mesmo, né? Desculpa. Não tá desculpado. E eu nem quero. Não tem nada de errado com este quarto. A não ser o fato de ficar colado no das crianças. Alguns pais gostam de ficar perto das crianças. Ah, claro. Tá ensinando alguma coisa? O que tem aqui? Essa aqui é a famosa sala multiuso. Oh, consegue levantar isso? Pera, devagar. Tá, já pode parar de se exibir. Vai, sobe aqui. Eu pareço levinha, né? Se parece, eu te daria uns 30 quilos. Mas eu sou bem forte. Chega, vamos indo. Eu tô tentando. Olha, o Todd tem razão num ponto. São quatro pessoas em casa. Ele sabe do que a família precisa e a casa não vai aumentar de tamanho. Eu não vejo nenhum problema pra eles se mudarem. Mas esse deck, talvez dê pra usar ele pra aumentar a metragem. Tô pensando em umas coisas. Aqui é bonito mesmo e eles querem ficar perto da escola? Pensando bem. Eu fugiria de lá rapidinho. Ai, ai, ai. Pensando em dinheiro, Jillian e Todd voltam à montanha para falar com o casal sobre os orçamentos. Compraram a casa faz seis anos, é isso? Isso. Tinham só um filho na época. Esperando outro. E esperando outro? Tá. Foi a melhor decisão que vocês tomaram. Porque o valor da casa acabou subindo muito com a alta do mercado. Hoje ela vale um milhão de dólares. E isso sem a reforma. Falando em dinheiro, quanto é que vocês estão pensando em investir numa casa nova? Um milhão e trezentos mil dólares. Um milhão e trezentos mil dólares. Tá bom. Já aviso que a questão de ficar no mesmo bairro vai ser um desafio. Vai ter que fazer o melhor possível, Todd. Sabe que não vai ser fácil, hein? Eu sei. Vou dar o meu melhor. Não se preocupem com ele. Só precisam do meu melhor pra ficarem na casa, tá bom? Eu sei que eu não posso aumentar a área útil da casa, mas dá pra utilizar o deck como base de alguns planos pra aumentar não a metragem da casa, mas a área de convivência à disposição de vocês. Eu só preciso saber quanto vocês reservaram pra eu tornar isso realidade. Olha, o que a gente tem pra investir é cento e trinta e cinco mil dólares. É um bom valor. Eu acho que dá até pra comprar umas plantinhas pra embelezar ainda mais o quintal. Não deixa ela tocar o quintal. Olha, eu tô super empolgada. Eu vou cuidar de tudo, com todo o meu carinho e talento. E quando vocês voltarem, vão amar a casa. Nadia, eu confio. Muito obrigada. A ideia de se mudar sempre assusta um pouco. Tomar uma decisão dessas é um passo bem grande e você tem que estar disposto a isso. Se for a casa... E vai ser. E quando nós acharmos, a única coisa que vão dizer sobre a casa antiga é vamos deixá-la. Liga pra equipe de mudança. Lançado o desafio, meu chefe. Espero vencer. Eu tô vendo. Ele não quer ir. Ela não quer ficar. Quando vocês vão decidir alguma coisa? Os dois têm o mesmo peso ou algum de vocês... Eu sou italiana. Eu já vi que vão se mudar. Bom, vamos começar? Mal posso esperar. Foi um prazer, gente. Confiante de que vai fazer a reforma perfeita, Jillian vai até a casa com o construtor Kenny. Kenny, meu amigo, essa reforma vai ser bem simples. Eu espero que venha pra gente conversar sem muitas reclamações. Certo? Quatro pessoas moram aqui e não tem muito espaço, então temos que deixar a casa bem funcional pra eles. Legal. Eu tava pensando em usar aquele espaço pra fazer um armário. Beleza. Vamos pôr um sofá bem bonito e assoalho na área toda. Vai trocar o piso todo? Você viu o da cozinha? Não dá pra deixar assim, concorda? Tá, você tem razão. Hum, aí vamos pegar este closet e tirá-lo daqui. E nós vamos colocá-lo bem... aqui, tá bom? Cadê você? Eu tô aqui, só tô meio preocupado com o closet. Eu sabia que era só questão de tempo até começar a resmungar. Eu não tô resmungando, é só uma preocupação, tá legal? O closet é aí dentro? Isso, assim a gente pode mudar a geladeira de lugar e fazer novos armários. Legal. A geladeira vai ficar no acesso? Isso. Tá. Deve ter visto o projeto, né? Vamos tirar essa parede. Vê se em conceito aberto não tem paredes no meio. Então, a península vai sair daqui. Tá. E vamos fazer uma cozinha estilo corredor pra usar o máximo do espaço pra armários. Eu quero pôr armário do lado direito e do lado esquerdo. E essa porta me impede de fazer isso. Os armários vão passar por onde ela está. Então, podemos mudar a porta de lugar e reduzir o tamanho da janela. O assoalho vai vir até aqui? Assoalho na cozinha toda e também neste lindo deck. É muito bonito aqui fora, né? O deck é uma beleza, hein? Eu sei. Mas não parece ser muito usado. Então, é a nossa única chance de criar mais área útil pra eles. Tá legal. Minha ideia é colocar um todo inteiro. Certo. E fechar o deck todo com vidro e laterais de alumínio. Isso vai ajudar a manter o espaço seco e quentinho. Alumínio? Tá bom. Então, eles vão poder usar na primavera, no outono e no inverno. Primeiro, eu preciso verificar a estrutura atual. Olha, três colunas. Todas ligadas a uma figa. Desde que dê pra aproveitar isso, não teremos problemas com a estrutura. Podemos fazer, então? Claro. Eu quero muito que eles possam usar aqui com frequência. Só não se empolga muito, tá? Pois ainda temos que esperar a aprovação da prefeitura. E eles ainda não deram indicação se esse deck com cobertura vai configurar metragem útil ou não. Mas não é um deck coberto. Eu sei, mas cada distrito é diferente. Se for o caso, vão ficar acima do limite da área útil pra um terreno desse tamanho. Eles fariam isso? Eu já vi acontecer. Todd está a poucos minutos dali, mostrando uma casa recém-reformada de dois andares para o casal. Como vem, é um terreno de esquina. Cadê o jardim? O terreno precisa de um trato, não resta dúvida. Só falta isso. Esta casa de 300 metros quadrados tem três quartos, três banheiros e cozinha moderna com eletrodomésticos de primeira. E o preço? Vamos ver antes o que o casal acha. Temos bastante espaço pra circular. A casa não tem nenhum móvel, claro. É, eu notei. E como podem ver, o espaço é grande, é aberto. Aberto. É. Eu não tô vendo a cozinha. Mas eu tô. Ah, daqui dá pra ver. Ah. Olha só. Ah, tá. Ali atrás. Ele não tomou o remedinho contra o sarcasmo hoje, foi? A cozinha é bem grande. É, gostei do azulejo. Acha isso grande? Ah, não é tão grande, hein, Todd? Ah, é bem grandinha, sim. Lá em casa, você toca as duas paredes ao mesmo tempo, então essa é maior. Tem balcões de quartzo. É. Eletrodomésticos de inox. Vamos continuar, gente? Então, vamos lá. Vem por aqui. Cuidado com a cabeça. Cadê aquela coisa? Pode deixar. Aqui era um deck. Foi fechado pra aumentar a área habitável da casa. O pé direito é baixo. Ah, tá falando do quê? Dá pra ficar de pé aqui sem me curvar? Olha, eu sou um cara alto e eu não gosto de pé direito baixo. Eu mal consigo pôr a minha mão aqui. Disse o que tá sentindo, Derek. Eu não gostei. Vamos em frente. A Ruby e o Connor vão dividir esse banheiro. É bem pequeno. Mas tem dois lavatórios, vários armários. E o melhor, um banheiro só pra eles. Hoje, nós quatro usamos o mesmo. Esse é um quarto bom pra Ruby. A Ruby tem uma cama de casal. E o quarto dela é cheio de coisas. Esse aqui é pequeno. O tamanho é bom pra um quarto de criança. O Connor é que se deu mal, então. Porque o dele é menor ainda. E aqui nós temos a suíte. Isso aí é uma suíte? Ah, não. Ele tá prontinho pra arrancar o meu couro por causa do quarto. Calminha, cara. Calma, calma. Respira fundo. É isso aí. É, eu sei que o quarto tá mais pra compacto. Mas é uma suíte porque ele também vem com o banheiro. Viu só? É muito bom. Disse o gostei. Ponto pra você. Tá bom. Eu tava com menos 28 até agora. Então com esse eu vou ficar com menos 27. Aqui embaixo nós temos uma bela sala de estar. Seus filhos vão poder curtir bastante aqui. É o lugar perfeito pros brinquedos e joguinhos deles. Sem dúvida. É um ótimo espaço. É bem iluminado. Isso é fato. É. Eu sei que você gosta muito da sua casa. E tá, tá tudo bem. Mas essa aqui tem 300 metros quadrados. Pois é, amor. São 55 metros quadrados a mais. Isso dá dois cômodos, Toys. Tá, o que já é uma diferença considerável. Acho pouco pra uma mudança. Tá bom. Agora só falta a gente ver o valor. Quanto acham que a casa custa? 900. Tá. Acho que um milhão. A casa custa um milhão e cem mil. Eu não pagaria. Ah, eu nem imaginava. Você reparou que o quintal está largado? Eu vi. Olha, ia ser preciso fazer um monte de coisa pra deixar a área externa. Como eu gosto. O preço tá 200 mil abaixo do orçamento. Essa casa não vai dar, Toys. Não é a casa certa, mas já deu o que pensar. Vai ter que se esforçar. Tá bem longe do que a gente quer. Derek, antes de achar a nossa casa, visitamos umas casas bem ruins. Lembra? É um processo. O mercado imobiliário é extremamente dinâmico e com base na ideia de valores deles, dá pra ver que estão por fora do assunto. Tá tudo bem. Isso é parte do meu trabalho. Vou mostrar isso a eles. Eu tô esperançosa. Ele vai achar casas melhores que essa. Não é só isso. Suas expectativas estão fora da realidade. Todd não começou bem. Será que Jillian vai ter melhor sorte? Até que enfim eu te achei... Oi, Jill. Escuta. A prefeitura analisou o projeto. Tá vendo os círculos vermelhos? Nada feito. Não vamos poder fechar o deck. Mas temos que fechar. Esse é o único espaço que nós temos pra aumentar a casa. Jill, não vai dar. Tá, mas e agora? Ainda podemos instalar o todo. Quatro colunas nos cantos, duas no meio. Tracer, eu não acho que vale a pena pôr um todo, senão vamos poder fechar as laterais. Deve ter outras coisas que podemos fazer pra que fiquem felizes. Tudo bem. Então vai sobrar um dinheirinho, né? Podemos ao menos trocar o parapeito por vidro ou outra superfície interiça? Claro, podemos usar vidro. Vai ficar bacana. Já temos o aquecedor. Aquecedor externo. Dá pra trocar esse acabamento? Dá sim, até porque tá com cara que precisa ser trocado. Vamos fazer isso. Porque esse deck precisa ficar impecável. Bom, temos autorização pro todo. Parapeito de vidro e trocar o vinil. Acho que vão gostar. Eu acho que sim, mas a decisão não é nossa. Eu vou pedir pra eles virem até aqui. Posso começar na cozinha? Pode. Eu vou pedir pra eles virem até aqui e você me ajuda a explicar a situação. Tá legal. Enquanto a equipe começa a reforma... Todd mostra outras casas no bairro ao casal. Mas eles não estão convencidos. Que horror, Todd. A única coisa que eu gostei na casa foi o deck de vidro. Olha, eu achei bem legal. Essa casa custa um milhão e trezentos mil dólares. Assim não vai dar. Por esse preço, não me impressionou. Tô preocupada. Nós temos duas opções pelo jeito. A primeira é ver casas que possuam um componente que ajude no financiamento. Como uma unidade pra alugar ou uma casa anexa. Isso nos permitiria ver um leque bem maior de opções. Ah, sério? A outra opção é expandir os limites de busca e sair do bairro. O Derek deve estar pronto pra arrancar os cabelos agora. Será que... Eu topo dar uma olhada, Todd. Ele vai? Flexibilidade. Eu tô sendo flexível, hein? Olha só. Começou a fazer yoga? Não, alongamento mesmo. Então, vamos nessa. Vamos lá. Oi. Oi. Eu falo com vocês no quintal? Tá bom. Beleza. Ixi. E aí, como é que tá indo? Sinceramente? Não muito bem. Como vão suas visitas? Uma porcaria. Tá péssima. A gente tá travado. Tem que dar um jeito de aumentar a verba. É. Eu sei bem como é isso. E se nós dois formos mal dessa vez? Eu não sei, não. Nunca cheguei a pensar nisso. Bom, eu vou lá falar com eles. Tá bom, divirtas. Valeu. Enquanto Todd repensa sua abordagem, Jillian dá ao casal as más notícias sobre o deck dos fundos. Que decepção. Eu sei, eu sei. Eu sei que é coisa da prefeitura. É. Mas eu queria muito isso. E não é só pra mim, mas pra minha família. Os nossos filhos precisam de mais espaço. Verdade. A gente vive ouvindo que nossa casa é pequena e essa era a nossa solução. Sua solução, mas tudo bem. Eu pensei que era dos dois, desculpa. Como o deck vai ficar? A prefeitura autorizou tudo cobrindo o deck, ok? Mas não aprovou, infelizmente, o patamar da escada. Olha, a cobertura até que é uma boa. Mas eu queria muito as laterais, porque o vento e a chuva aqui podem ser bem fortes. Mas se colocarmos um parapeito feito de vidro... Certo. E uma lona retrátil nas laterais... Com certeza. Valoriza a casa na hora da venda. Isso ia impedir a entrada do vento, da chuva e do frio. Tá bom. Já tem o aquecedor e vamos colocar os móveis bem bonitos. E o Kenny vai trocar o vinil do piso todo. Então vai dar uma bela melhorada. Não é bem o que vocês queriam, mas vocês vão conseguir usar o deck bastante. Se não for o ano todo, vai ser quase, quase isso. Vão economizar com isso? Porque não é o que pedimos. Vai sobrar um dinheiro, mas não é muito. E seria muito bom deixá-lo na reserva por causa de haver mais problemas. Olha, Derek, isso é ideia sua. Eu não ligo nem um pouco pra isso. Espera a TV, vai ficar surpresa. Por mim, tá ótimo. Legal, nos falamos depois. Obrigado, gente. Não aguento mais essa casa. Quero uma maior. Eu sei, foi um dia ruim. Eu só acho que a gente precisa controlar as emoções e ser mais racionais. O Todd não foi feliz nas visitas e a Jillian só nos deu notícias ruins. É, concordo. Amanhã é um novo dia e o Todd vai achar uma casa legal. Enquanto a equipe instala o vinil no deck e troca a parte elétrica da cozinha, Todd leva o casal até uma bela casa nas montanhas, que fica a 30 minutos da casa atual. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Curtiram o passeio? Olha, se não fosse o GPS, eu nunca teria achado. Esta casa de 360 metros quadrados tem cinco quartos, quatro banheiros, pé direito alto, cozinha em conceito aberto e área de convivência externa, mas não fica no bairro de preferência. E o preço? Todd espera que Derek fique satisfeito. Vamos nessa. Puxa, quanto espaço, hein? É bem espaçosa. Andamos vendo casas que não agradavam por causa do pé direito baixo. Então eu pensei em mostrar uma casa com o pé direito bem alto, sem limitações. Boa escolha, Todd. Aqui é enorme. Aqui seria a sala de estar formal, separada da sala de jantar por essa beleza de lareira. Separada? Hum, só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho, sim. Ah, é um pouco. Eu lembro. Legal, vamos lá. Vamos continuar. Aqui é a sala de TV. Veja que ela está até instalada, tem os sofás. As crianças iam adorar ficar aqui. Não tem dúvida, é uma casa ótima para uma família. Ponto pela área útil, por ser espaçosa e também por ser bem bonita e clara. Estamos chegando a um acordo? Eu estou achando. Ótimo. A cozinha é enorme e a ilha também. Todos podem usar ao mesmo tempo. Tem uns acessórios bem interessantes. Tem um lugar para bebidas aqui. Você deve ter gostado, Derek. Ah, eu gostei. Bem bacana. Para melhor que aquela outra casa. Obrigado. Agora venham aqui ver esse deck. O quê? Oh, o nosso tem o dobro do tamanho. Ah, mas não é grande o suficiente para receber as pessoas. Mas olha isso aqui. Ah? Legal. Esquenta bem o ambiente, eu reconheço. Já é alguma coisa. Vou desligar esse fogo para continuar a visita. Vamos lá. Tá bom. Ô, Derek, você vai adorar esse espaço. Olha só, isso aqui é um belo de um porão. Tem luz natural e pé direito alto. Não temos espaço em casa para uma sala de musculação. Não me impressionou. Não mesmo? Não. E olha aqui esse espaço em cima, como é aberto. E um banheiro para os seus filhos usarem. É um banheiro, isso aqui é um banheiro. Os quartos dos seus filhos são fantásticos. Olha só. Teto catedral. Eu gostei. Ah, que bom que tem uma cama aqui, porque eu acho que eu vou desmaiar de emoção. Temos dois quartos para os filhos e uma linda suíte para vocês, que fica bem aqui. Vejam só isso. Olha que bacana. Vai ser bom para as crianças. Você nunca vai se lembrar assim. Eis a suíte. É grande, é espaçosa. Tem detalhes arquitetônicos bonitos no teto, como as vigas e o ventilador. Gostei. E ainda tem o banheiro da suíte. Uh. Olha só, tem uma banheira de canto e um box sensacional que vão usar a maior parte do tempo. Dois lavatórios, muitos armários. Eu esperava uma coisa maior. É apertado. Ela é bem maior que a atual de vocês. Que, aliás, vocês não têm. Bem lembrada. Verdade. Não temos mesmo. E aí, quanto acham que a casa custa? Não conhecemos a região, então eu vou meio que chutar. Manda? Eu diria que um milhão e cem dólares. Acho que custa um milhão. Ela está à venda por um milhão e cento e cinquenta mil. Está bem abaixo do orçamento. É. E é uma casa grande e novinha. É. O bairro é novo também. Eu vou precisar de GPS para chegar aqui. Entendi. Bom, se me impressionou, não. Tudo bem. A gente pode voltar ao bairro de vocês e falar da opção de uma unidade para alugar para amortizar os custos. Eu acho que devíamos fazer isso, sim. Seria legal vocês verem uma casa do tipo. Tudo bem. Tá bom. Enquanto Todd se dirige ao bairro do casal, uma ligação urgente de Kenny faz de ele ir correndo para casa. O que foi? Então, querido, o fiscal esteve aqui e disse que devemos trocar o isolamento das paredes externas por algo muito mais grosso. Por quê? Porque as paredes são de 2 por 4 polegadas e a norma pede 2 por 6 polegadas. Ele mandou a gente atualizar essas paredes externas em toda a área. Mesmo que continue assim no restante da casa. Como vamos abrir essa parte? Vamos ter que adequar as normas. Sabe o que isso implica, né? Tirar o drywall, tirar o forro, isolar, proteger contra o vapor... Eu sei disso. E depois pintar. Acredite se quiser, mas o dinheiro é o de menos. O problema aqui é o espaço. Vamos ter que mexer nessa parede e nessa aqui. Isso. Vamos perder uns 10 centímetros. Pois é, vamos perder a área útil. Primeiro, eu já encomendei os armários. Tá. E segundo, eu não posso perder mais espaço. A cozinha já é minúscula assim. Já encomendou os armários? É claro que já. Não dá pra fazer de outro jeito, sei lá. E se a gente usasse espuma expansiva? Seria melhor não, porque vai levar mais tempo e custar mais dinheiro. Mais caro quanto exatamente. Porque com a espuma, não precisamos aumentar a espessura das paredes. É, vai ficar como está. Dependendo da diferença, vale a pena pagar. E sem proteger contra o vapor. Já tem orçamento? Já, eu fiz para os dois. Então, é o que vamos fazer. E com o dinheiro da reserva, vai dar certo. A equipe faz as melhorias necessárias nos fundos da casa para que o deck funcione como um espaço fechado. Enquanto isso, Todd mostra uma casa que pode impressionar o exigente Derek. É aqui. Olha só que parte bacana. É uma graça. Esta casa nova de 325 metros quadrados tem 3 quartos, 3 banheiros, cozinha em conceito aberto, unidade de 2 dormitórios para alugar no porão, área social externa junto a uma área preservada e sim, fica no bairro que Derek tanto gosta. E o preço? Espere aí que logo vão saber. Hum... O layout aqui é diferente, é mais longo e linear. E não esqueçam que agora estamos no bairro de vocês, não é? Obrigado. Logo na entrada, um espaço mais formal. É bem claro. É. Vamos continuar. Ô, Derek. Tá com fome? Sempre. É aqui que você vai jantar. Quer dizer, onde vocês vão servir os jantares. Gostei. Essa passagem aqui leva à cozinha. É meio que um armário de louças. Legal, não temos isso em casa. Vejam que bela cozinha em conceito aberto. Uau. Com sala de TV. Excelente. E aí, tá com a mente mais aberta agora? Meu tolo, tô até gostando. É, ficou bonito. É um ambiente leve e bem iluminado. Entra a luz. Eu gostei do jeitão da cozinha, sério? As crianças podem ficar aqui. É a melhor cozinha que a gente viu. É assim que eu gosto. Agora venham ver essa bela área pra família curtir à vontade. Gostei da luz aqui. As janelas são lindas. É, bate muita luz natural aqui. É bem claro. São como clarabóias verticais. Entra bastante luz no andar de cima também, olha só. Vamos usar muito esse espaço. Agora vamos ver o que a Ruby e o Connor vão ter. Bom tamanho. Passando por aqui, temos um ótimo banheiro demi-suite. Oh, que bacana. Com dois lavatórios. Muito bom. Finalmente vão escofar os dentes. Venham ver o que tem aqui atrás. Oh, uau. Excelente. Escondido. Legal. É. E passando por aqui, entramos no segundo quarto, que é exatamente igualzinho ao outro. Bem pensado, hein? Podem ver por essa janela o bosque ali atrás. Com trilhas em toda a extensão e tem um laguinho também. E que tranquilidade, hein? Beleza. Vamos ver a suíte. Uau. É bem maior que a nossa. Eu gostei do tamanho. Gostou? É. Luz natural, várias janelas. Foi bem projetada. Pois é. Tem um closet aqui atrás. Nesse espaço aí? Isso. Você é cheio de roupas. Vai gostar. É. Cheio de roupas? Que papo é esse? O Gili tá com a metade delas. Ah, só veio com a metade? Tá bom. Venham aqui. Esse é o seu banheiro. Nossa, é bem espaçoso. Foi muito bem montado. É. Adorei os lavatórios. É? Tem dois? Uhum. Um belo box. Eu posso escrever que eu podia estar uns 20 centímetros mais pra cima. Você criticando a Ava? Pode acreditar. E aqui embaixo temos um espaço independente. Com dois dormitórios e entrada exclusiva. Certo. Tá tudinho no jeito. Por quanto daria pra alugar? Nessa região daria pra alugar por uns 1.500 dólares. Por uns 1.500 dólares. Talvez até mais. É. Bem independente mesmo. É um ideia interessante. É. Concordo. É. O único espaço que não olhamos foi o quintal. Então vamos lá agora? E aí falamos um pouco de valores? Legal. Depois de você. É um quintal bem interessante. Hum. Temos esse gramado do lado direito da casa e temos essa área atrás de vocês. As trilhas são demais. E funciona bem como opção pra festas. O acesso à cozinha é fácil. Nosso quintal vai ficar bem mais bonito com a reforma do deck. O deck vai ficar lindo, mas nenhum incômodo da casa vai chegar perto do que nós podemos ter aqui. Melhor não nos precipitarmos, né? Ainda falta falar de valores. Quanto vocês acham que essa casa custa? Um 250? Um pouco mais. Um 350. Eu diria que bem mais. Opa. Um milhão e meio. Nossa. São 200 mil acima do orçamento. Só que temos os 1.500 mensais do aluguel que vai ajudar a cobrir o excedente do seu financiamento. Agora sim tem o que pensar. Uhum. Agora vocês vão ver a reforma da Jillian e depois eu vou até lá pra falar dessa casa. E aí vocês vão decidir. Eu diria que terminou muito bem. Nada mal. Olha que bom. Terminei com um muito bem e um nada mal. Vamos indo então. Obrigada. Foi a melhor casa que ele mostrou. A cozinha com o teto catedral e todo aquele espaço e os balcões e todos aqueles banheiros. Eu gostei do clima da casa. Ou o Derek já se cansou ou ele gostou mesmo da casa. Porque eu já tive clientes que eram tão apaixonados por suas casas que nem ligavam pro que eu mostrava. Olha querida, o que tá realmente me preocupando são os 200 mil acima do orçamento. Quando a Jillian terminar a tal reforma incrível, nossa casa vai valer ainda mais. Vamos ter mais dinheiro pra investir. É verdade. Vamos pensar. Pensar com carinho. Se não é uma casa pra vencer, não sei qual vai ser. Preocupado com o efeito da casa que Todd mostrou sobre Lisa, Derek vai à sua casa com um plano que pode ajudar a convencê-la a ficar. Eu queria dar uma sugestão. Tudo bem. Sabe que já encomendamos os armários, né? Que bom. Mas a minha ideia não tem nada a ver com isso. Certo. Olha, uma das coisas que eu mais costumo fazer é escutar minha esposa. É uma boa ideia. É legal. Diz aí como se faz. E ela comentou muito sobre como uma das casas que vimos era clara e arejada. E será que tem como fazer uma clara boia na cozinha? A Lisa passa muito tempo na cozinha. Ela trabalha duro. Eu acho que dá pra fazer. Dá pra fazer? Eu sei que dá. Dá sim. A ideia é ótima, mas é que não sobrou nada do orçamento. Tem como você investir um pouquinho mais? É que eu acredito que isso vai fazer a Lisa amar a casa. Então, podem fazer a clara boia. Eu paro. Legal. Mas tem que ser uma surpresa. É difícil surpreendê-la. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada por você. Foi um prazer. Ótima ideia. Obrigado. O dia escureceu totalmente. Mas a reforma vai brilhar. A clara boia foi uma ideia genial. Além de deixar a cozinha mais clara, talvez seja o que faltava pra convencer a Lisa a ficar. E quem não gosta de surpresas? O dia da decisão chegou e Lisa e Derek voltam para casa prontos para decidir onde vão morar. Será que a transformação realizada por Gina será páreo para a casa espaçosa que Todd achou com uma unidade para alugar? Bem-vindos, Derek e Lisa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Estão prontos para voltar para casa? Com certeza. Estávamos entrando. Derek e Lisa, as novas salas de estar e jantar. Nossa. Olha, nossa. Adorei isso, pá. Caramba, que transformação. Meu Deus. Que legal. O assoalho ficou lindo. Bacana, né? Demais. É assoalho de madeira nobre no andar todo. Nós colocamos essas cortinas lindas. Lindas. Ficou espetacular. É mesmo. Ficou mais espaçoso. Não é um espaço enorme, mas a sensação é de que ficou maior. E esse espaço? É, é bem legal. Podem colocar as chaves, os celulares e o que quiserem quando chegarem em casa. É mesmo. Foi um bom trabalho de olho. Eu fiquei bem feliz, viu? Obrigada. Ficou espetacular. Vamos ver a cozinha? Vamos lá. Tá bom. Tô ansioso. Derek e Lisa, a nova cozinha. Puxa. Nossa. Que mudança, hein? Na cozinha, agora vocês têm bem mais praticidade. Antes ela não tinha muitos armários, não funcionava direito, vocês ficavam longe dos seus filhos. Então resolvemos todos esses problemas. Eu amei as coisas, amei tudo. Olha agora, tirando aquela parede e criando a ilusão de espaço. Não vejo a hora de receber as visitas. E fechando ali, a diferença ficou gritante. Eu tinha que pôr mais armários na cozinha. É. E você aproveitou bem o espaço que tinha. Nossa, olha isso. Dá pra ver o céu. Incrível. Foi a ideia do Derek. É mesmo? Ficou lindo. Ficou muito bonito. Obrigada. Não foi nada. Que lindo. Você fez um trabalho incrível, Jill. Juntou a sala de estar, a de jantar e a cozinha. Olha, ficou demais. E a Clara Boia ficou incrível. O interior ficou maravilhoso. Obrigada. Vamos ver lá fora? Claro, seu pedido é uma ordem. Vamos lá. Este, agora, é o paraíso de vocês. Nossa. Oh, puxa vida. Eu sei que não deu pra fazer um espaço bacana lá dentro, mas olha só o que tem aqui fora. Ficou fantástico. Tem um lindo sofá de canto com as almofadas e uma mesa de jantar. Isso que é ar externa. E pode ser usada o ano todo. Quem diria, hein? Adorei o vidro. Dá pra ver as plantas. É lindo. O parapeito de vidro não só protege do vento e do frio, mas também amplia a vista. Isso. Instalamos essa persiana de cada lado pra bloquear o vento e a chuva. Ótimo. Ficou um espaço lindo, maravilhoso. É mesmo. Sem contar o todo de alumínio e vidro que protege sempre. Faça chuva ou faça sol. Aquecedores. Dois aquecedores elétricos. Fenomenal. Ficou incrível. Nossa. Um espaço pra adultos e cheio de classe. Legal. Temos uma casa de classe. Não é uma sensação boa. É. E por falar em classe, tem um sujeito sem classe que tá chegando por aqui. É. Acho que foi o Todd que entrou. Vão lá falar com ele sobre as casas que vocês viram e daqui a pouco eu volto. Tá legal. Tá chegando a hora da decisão. É isso aí. Oi, Todd. E aí, pessoal. Tudo bem aí? Tudo. Eu tô bem animado. Eu sabia. Adorei o estilo daqui. Mas a verdade é que vimos uma casa que oferece todo o espaço que falta aqui. Na frente, temos a sala de estar formal e passando por ela, chegamos à sala de jantar, que tem uma passagem que leva a cozinha em conceito aberto e a área de convivência da casa. De lá passamos para o quintal, com uma bela área social e muito espaço para as crianças brincarem. A suíte é linda. Tem um closet e um belo de um banheiro. É verdade. Ainda falamos bastante dele. É um banheiro bem legal. É. No porão, uma unidade para alugar. E não só cobre o aumento do financiamento, como também rende uma grana legal para vocês. Ajudaria muito. Tem mais uma informação que precisam antes de se decidirem. É? Esse é o novo valor da casa já contando com a reforma que foi feita. É um ótimo valor. Antes da reforma, o valor da casa era um milhão de dólares. Depois de uma reforma de 135 mil, o novo valor estimado da casa subiu para um milhão e 170 mil dólares. Uma valorização de 170 mil dólares. Bom, olha só, gente. Não tenham pressa. Conversem com calma. Eu e a Jillian já voltamos. Jillian reformulou as áreas externa e interna de convivência, mas como a prefeitura não autorizou que o deck fosse fechado, ela não pôde ampliar a metragem da casa. Já Todd encontrou uma casa pronta para morar com espaço de sobra para a família, mas com preço alto que precisa ser compensado por uma unidade para alugar. Tá ouvindo? Que chuvarada. Cobrir o deck foi uma bela ideia, hein? Poder usar foi quando chover. Você devia ter visto como os olhos deles brilharam. Essa era a expressão que eu queria causar neles. Eu mostro como foi. Mas não dá para ignorar a outra casa com todo aquele espaço que não temos aqui. As crianças estão crescendo e só temos um banheiro. É, o banheiro deixa a casa ainda melhor. Olha, o Derek é um tipo de pedra que sempre esteve no mesmo lugar coberto de limo. Ele não se mexia, mesmo eu fazendo muita força. Eu gostei bastante daquele deck na frente e também gostei da luz natural que entra. Fora que a renda do aluguel seria muito bem-vinda. Ia nos ajudar muito. Mas eu tenho o que dizer, a Dina fez um grande trabalho. Já temos uma decisão? Eu acho que a gente já decidiu. Chegou a hora. Vamos lá. E aí, vocês conversaram bastante? É, foi bem mais difícil do que eu imaginei. Tá bom, e vocês vão amá-la? Ou... vocês vão deixá-la. Então, nós vamos... Tem certeza? Acho que tem. Nós vamos... Vai logo! Amá-la! Só que eu pensei que vocês iam deixar. Foi por um pouco. Foi tentativa. Pois é. Então, você queria se mudar. Por que mudou de ideia? Olha, o projeto ficou acima das nossas expectativas. Nós amamos o que ela fez e queremos aproveitar isso. Mal posso esperar para receber nossos amigos em casa. Eu mal posso esperar para o meu vinho. É, ela tinha que se lembrar. Agora vou ter que abrir a carteira. Aproveita. Obrigada. Eu não consigo descrever como eu estou feliz. Demais, gente. Sem parede, eu posso ver a minha família e participar das conversas. A circulação melhorou muito e o deck é um verdadeiro paraíso. É um lugar ótimo para relaxar e para receber o pessoal. Finalmente, o lugar para relaxar. Haha!